Nós somos, ao longo dos anos, motivo de piada em São Raimundo Nonato, porque não temos água. As pessoas visitam São Raimundo pelas suas potencialidades turísticas, por tudo que tem de bom em São Raimundo, mas pecamos porque não temos nem água para o turista tomar um banho. Tem que banhar no balde. Então, ao longo do tempo, nesses oito anos, com essa força política, era para ter sido resolvido esse problema. Dava para ter resolvido? Dava para ter resolvido. Tem solução. Por que que não resolve? Foi falta de interesse político. E é isso que eu vou colocar em prática. Não é a parada do curral eleitoral? Deixa aqui, não faz... Bota o carro-pipa. Que a gente consegue comandar? Tem isso? Talvez, né? Então, a solução. Hoje nós temos dois sistemas de abastecimento d'água de São Raimundo, que era para abastecer São Raimundo dez vezes na quantidade. Por que que não funciona? Dois sistemas caríssimos. A adutora do Garrincho, que é uma adutora de 196 quilômetros de distância, que foi confeccionada para atender nove municípios, e a adutora da Baixa da Serra Branca, que é uma adutora da década de 70 de Poços Profundos. A adutora do Garrincho foi feita numa barragem que nunca sangrou. Ela nunca teve a sangria. Então, águas paradas, elas salinizam. Salinizam. Então, a água da onça hoje, da Petronio Portela, olha o nome da barragem. Barragem Petronio Portela. Ela é uma água de péssima qualidade. Além disso, o tratamento dela é ineficiente, da GESPISA. Faço aqui a crítica também à GESPISA. Embora seja um órgão de governo, uma autarquia, mas o próprio governador sonha em dissolver a GESPISA, porque é um órgão que tem sido ineficiente. Ele fala, inclusive, que é um órgão de aposentado, de pagar contra-cheque. Contra-cheque. Então, hoje, a água que vem de lá perde 25%. Quando a Organização Mundial de Saúde diz que só pode perder 5% no tratamento, perde 25%. Então, chega uma água de péssima qualidade nas torneiras, uma água que não é incolor, que tem cheiro, que tem um sabor horrível. É uma água inservível. E não dava para ter resolvido esse problema? Dava para ter resolvido. E há outro sistema, que é o da Serra Branca, são águas profundas, de poços profundos, com 800 metros de profundidade, águas quentes e ferruginosas. O que é que quer dizer isso? Altíssimo custo de produção. Porque o equipamento para estar lá embaixo, a 70 graus de Celsius, é um equipamento caríssimo, importado. A água tem que sofrer aquele processo de aeração para quebrar as moléculas de ferro. Então, a água quase não chega na qualidade correta. Então, o que é que acontece? Além de tudo, tem duas cidades, entre aspas, de São Raimundo Nato, ao longo do trecho da adutora, que é a Serra Branca, que tem mais de mil pessoas que moram lá, e há o assentamento Novos Abelê, que tem 500 pessoas que moram lá. Então, já distribui para aí. Então, chega pouca água em São Raimundo Nato.